Doutora Samanta, a inteligência emocional também deveria ser estimulada na escola? Meu filho de 10 anos se descontrola em situações banais, por exemplo, numa partida de futebol. Dá vontade de ganhar a raiva e quase paralisia. Como lidar com o fato dele não ter maturidade e de entender esses sentimentos? Tá. Na verdade, eu não sou doutora, tá? Tem muita gente que acaba confundindo. O que me permite a minha habilitação, o que me permite falar para as pessoas é a minha formação em coach. E a minha própria experiência, né? Mas eu não sou doutora. Mas vamos lá. Eu acredito e eu gostaria muito que tivesse uma matéria, algo assim relacionado à inteligência emocional. Ia ser muito bom nas escolas. Eu sei que nos Estados Unidos tem... Eu acho que eu li um livro, o próprio livro do Daniel Goleman, ele fala da inteligência emocional, que é o título do livro. Ele fala de alguns projetos que tem nas escolas e tal. Seria incrível isso. E assim, uma criança entender, né? É para lidar com a raiva no futebol. É essa a pergunta dele, né? Em relação ao filho. É começar a entender, mostrar para a criança que, olha, tá tudo bem perder, né? Ganhar faz parte. Começar a mostrar que tudo é um processo, que nem sempre vai ganhar. E lidar com a raiva, é... Tudo bem, você tá com raiva, mas por que você tá com raiva? É frustração ou é raiva? Porque hoje a gente entra muito nesse espaço. Ah, eu tô bem ou tô mal, né? As pessoas não conseguem mais entender os sentimentos. É instigar e fazer ele entender. Ah, eu tô com raiva, mas por quê? De onde vem essa raiva? Ah, eu tô com raiva porque eu perdi. Mas tá, mas o que acontece se você perder? Sabe, assim, começar a trabalhar na criança essas questões para ela mesma começar a refletir sobre o que ela tá sentindo e encontrar caminhos para ela se desenvolver. Falando em criança, tem algo muito interessante que a Carol Dweck fala no livro Mindset, que é onde ela fala a diferença de mentalidades, de programação mental, né? Que existem dois tipos, o Mindset fixo e o Mindset de crescimento. E quando a gente fala de criança, muitas pessoas acham que é legal falar, ai, como você é inteligente, falar pra criança, né? Ai, você é muito inteligente. Quando a gente faz isso, a gente tá limitando a criança, a gente não tá ajudando, não tá estimulando nem um pouco a criança. Porque quando você fala que a criança é inteligente, ela vai pra um pensamento fixo de que só a inteligência dela basta. E aí ela pode se tornar uma criança, um adulto, que não vai se desenvolver. Talvez tenha muito mais potencial, mas acredita que é inteligente. Então aquela criança que, ah, eu não vou estudar não, eu tiro 10, eu não preciso nem estudar. Tipo, só vou dar uma lidinha e, porque eu sou inteligente, eu tiro 10. E se essa criança que já é inteligente, que já tem uma facilidade, se desenvolver, o quão mais ela poderia crescer, o quão mais ela poderia realizar, se ela se esforçasse, né? E aí dentro desse conceito do livro, né? Do experimento dela, ela fala, e como que a gente tem que lidar com a criança? Mostrando pra ela o quanto o esforço é importante, né? Tipo, ah, que legal, você se esforçou, você se dedicou estudando, por isso que você tirou 10. Porque aí a criança vai olhar e vai falar, yes, então quer dizer que quanto mais eu me desenvolver, mais eu aprender, mais eu estudar, melhor eu vou ficar, né? E muitas pessoas também se limitam em relação a isso. De achar que, tipo, ah, não é pra mim, né? Tipo, ah, alguns nascem com talento, outros não. E no livro fala muito isso, então, se alguém tiver interesse de estudar mais, são dois livros que eu super indico, Inteligência Emocional e Mindset, também explica um pouco sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.